Querida amiga, torço tanto por você, para que seu sonho se torne realidade, para que você esteja sempre conquistando grandes vitórias, grandes ideais. Você é uma pessoa que transporta de vida, gosta de viver, e essas são as armas mais fortes para se conseguir viver bem, cada vez melhor. Grandes e maravilhosas realizações é o que lhe desejo neste dia em que você completa mais um ano de vida bem vivida. Com certeza, Deus está sempre ao seu lado, todas as coisas caminhando para que você se realize. E é pensando assim, que quero que consiga realizar o seu aniversário, e em todos os dias, as suas aspirações, grandes ideais. Enfim, que você se complete. Você é uma ótima pessoa, e eu torço muito por você. Seja muito feliz. Parabéns. Feliz aniversário. Feliz aniversário.